Olá pessoal, aqui é Priscila, fotógrafa do quinto andar. Hoje estamos em uma casa de quatro dormitórios, sendo uma suíte no Jardim Testai, aqui em Guarulhos. Vou mostrar um pouco para vocês. Essa é a área da garagem, com piso em ardósia, pintura nova, em tom amarelo, portão automático. Aqui a porta de entrada, acesso por escadas, casa reformada, com pintura nova, pintura toda em tom cinza claro. Piso frio, também em toda a casa. Esta é a sala. Sala com piso em tom cinza. Aqui a vista para a área do terraço. Já vou mostrar aqui a parte de baixo. Cozinha, com revestimento nas paredes. Piso frio, também em tom cinza. Armário aéreo. Pia em granito preto, com gabinete, depurador, torneira elétrica. No cantinho aqui um recuo, pode ser usado como despensa. Um banheiro de serviço, com espelho, área de armazenamento, sob a escada. Aqui o acesso ao terraço. Um dos acessos. Sol da parte da tarde. A vista aqui para a rua. Rua de entrada. Terraço, a janela da sala. A vista. Vista livre. Aqui um corredor lateral, com ligação para a continuação do terraço. Aqui pelo outro lado. Pintura toda nova. A porta de acesso à cozinha. Área de serviço. Com revestimento nas paredes, o tanque. Terraço coberto. A outra porta de acesso para a cozinha. Subindo. Escadas em piso frio. Área do corredor. Aqui à direita. Primeiro quarto. Piso frio. Vista. Grade de segurança na janela. Segundo quarto. Armário. Armário. Armário em madeira. A vista. É a mesma. Do primeiro quarto. Terceiro quarto. Uma das paredes aqui. Texturizada. Vista livre. Vista livre. Banheiro social. Com pintura em tom cinza. Espelho. Box sem vidro. Chuveiro elétrico. E o quarto de número 4. Suíte. Com armário em madeira. Aqui uma pequena varanda. Com a vista livre. E o banheiro da suíte. Também com pintura em tom cinza. Espelho. Box sem vidro. Chuveiro elétrico. Então esta é a casa de quatro dormitórios. Sendo uma suíte. No Jardim Testai. Em Guarulhos. Você pode conferir este imóvel pelo site do Quinto Andar. Explicиту. Goal. Goal. Agirão. We're at.